Salve salve coelhado, vamos aí falar um pouquinho dessa partida, da nossa estrela Libertadores e... bem, a gente tem um pouquinho pra falar, porque alguns dos medos que a gente tinha, infelizmente, se retornaram realidade, ok? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê aquele like no vídeo e ative as notificações pra receber avisos de novos conteúdos como, por exemplo, do pós-jogo que a gente vai fazer abordando essa partida e a partida do final de semana, no domingo à noite, às 8 horas, ok? Pois bem, nossos treinos Libertadores, que já começou com alguns certos erros de organização da diretoria como, por exemplo, a venda de ingressos começou apenas no domingo, poderia ter começado a antecipar, vender com uma semana uma semana e meia antes, fazer mais campanhas pra poder trazer o sócio, colocar, às vezes, mais pontos de venda pra poder facilitar, pra trazer mais gente, mas ok, o público não foi gigante não foi tão grande quanto a ocasião pedia ok, o horário do jogo não era dos melhores, não era, mas não tem desculpa era um jogo pra fazer aquele esforcinho, porque a nossa estreia era Libertadores e todo americano que pudesse estar presente teria que ter sido feito presente ali mas, não foi isso, a torcida até fez a parte dela, os que estavam lá cantaram, fizeram uma festa linda nas arquibancadas, tanto a Barra Uno, no setor que eu fui, quanto também o pessoal da seita da vacoelhada, assim, tava lindo, 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 a torcida fez a festa, os que se fizeram presentes ali fizeram valer, mas, infelizmente, sofremos mais uma vez com as invenções e a burrice do Marquinhos Santos e aí não tem outra palavra, ele é um treinador burro, um treinador muito limitado e que não tem a menor condição de treinar o time Libertadores quem assistiu os jogos do Serro Portenho, quem assistiu os jogos do Guarani pelo Campeonato Paraguai, tanto quanto o Guairenha, quanto o Sol de América e o Serro Portenho viu que o lado mais frágil da defesa deles era o lado direito da defesa que seria o nosso lado esquerdo de ataque, era o lado mais frágil os três gols que eles sofreram no Campeonato Paraguai saíram daquele lado as principais jogadas do Guairenha, do Sol de América e do Serro Portenho saíram por aquele lado, era um lado muito frágil e a gente tinha ali um duelo muito bom que o Felipe Azevedo corta pra dentro e finaliza e como o lateral não marca, ele teria muito essa chance e a gente poderia ter criado mais chances o que o Marquinhos Santos faz? ele inventa de passar o Felipe Azevedo pra direita coisa que ele não vem jogando desde o ano passado que o Felipe Azevedo não joga pela ponta direita e coloca o Mateuzinho ali pra piorar a situação, além de ter o Mateuzinho que não tem a menor condição técnica de jogar o Libertadores infelizmente ele não, ele involuiu o Mateuzinho hoje, ele é pior do que o Mateuzinho que saiu do América e o Mateuzinho que saiu do América era um jogador que conseguiu jogar ali em Série B então a gente tá falando de um jogador hoje que ele era reserva do Lanterno do Campeonato essa relência, ele não tem a menor condição fez uma partida horrível e jogou num lado que era pra ser um lado trunfo nosso, ofensivo um lado pra gente poder usar e criar jogadas de ataque e conseguimos até criar algumas situações ali no primeiro tempo mas mal concluídas muito porque a bola pra finalizar sempre caiu no pé do Juninho, que foi bem fez um excelente primeiro tempo segundo tempo nem tanto, mas o primeiro tempo dele foi muito bom ou do Lucas Kahl que também não conseguia nem acertar o gol ou coisa perto disso além do Mateuzinho que cortava pra dentro e nunca chutava ele não chutou aliás, no segundo tempo ele chutou um traquezinho e aí dá pra ver porque ele não tenta porque ele não tem condição ele não tem um chute forte bom ultimamente então a gente perdeu um grande trunfo da partida a gente perdeu um duelo que era pra ser positivo pra gente e pra piorar nem sequer a gente focou os nossos ataques nesse lado que era frágil deles as principais jogadas a gente insistia em conduzir a bola pro nosso lado direito com o Felipe Zé Vito com o Patrick e pra piorar a maior parte das jogadas era finalizada com um cruzamento que não ia mirando o Elton Paulista um cruzamento que ia mirando o Mateuzinho e o Mateuzinho é um atleta de 1,60m e poucos um anão ali ele não ganhou uma ele não chegou nem perto de ganhar e fora assim bolas na grande área porque naquela época pegar e bater ele conseguiu furar a bola foi assim horror um show de horrores o time não conseguia criar esse pensar não pro segundo tempo ele vai consertar isso fazer uma coisa melhor não volta com o mesmo time e aí começa a se criar até menos porque o time do Paraguai vinha catimbando foi trocando já estava com um gás maior eles fizeram as 5 substituições antes que o Marquinhos fizesse a primeira no momento que entrou que entraram ali o o Pedrinho Everaldo do lugar do Índio Ramírez que foi bem e do Felipe Azevedo que foi sacrificado eles já tinham feito as 5 substituições então eles já estavam descansados para continuar retrancando ali o que eles estão fazendo marcação baixa e tentando umas esticadas e aí faltou também organização nossa de transição e eles tiveram dois lances de contra-ataque que levaram muito perigo alguns outros que levaram certo perigo mas dois que foi um no primeiro tempo no comecinho da partida em que o Eder toma um amarelo porque nessa bola que vai pingada para o atacante o atacante tomar da frente ele já ia em direção o gol ele puxa o cara até o risco de tomar o vermelho se o juiz quisesse dar o vermelho ali por mais que eu ache que não merecia porque ele não tinha controle da bola mas se o juiz quisesse não tinha nada que ia poder fazer e como não tem vai nessa fase passaria por sorte o juiz deu só um amarelo nesse lance só que o Eder ficou amarelado e aí no segundo tempo no finalzinho da partida uma outra bola despichada para um cara e o Eder que estava marcando o Eder ali não podia fazer falta senão ele seria expulso ele fica cercando cercando o cara corta para o meio bate e é o suficiente para encobrir o Jailson um adendo essa era uma bola que o Jori se tivesse tomado o gol a torcida estaria caindo matando em cima dele ah, teve desvio? teve só que o Jori teria defendido essa bola por altura a bola não passa tão alto só que o Jailson tem 1,86m e ele tem menos reflexo pela questão da idade e aí o que acontece ele não consegue se recuperar e a bola passa em cima dele foi falha dele? não foi falha mas era uma bola que um goleiro com mais agilidade e mais altura teria defendido vide a defesa que o goleiro deles fez no chute do Hélio Paulista foi parecido o Hélio Paulista chuta ela desvia vai encobrindo só que o goleiro deles consegue se recuperar e dar o tapa na bola porque 1 é mais novo 2 é mais alto não tem só 1,86m as críticas que fazem é em torno disso perdemos por conta do Jailson? não embora eu ache que o Jori teria defendido aquela bola não foi por conta disso nós perdemos por conta do Marquinhos Santos que é um tapado ele não tem a menor condição de treinar um time em Libertadores ele não sabe o que ele está fazendo nosso time não criou chances de perigo real nossa melhor chance foi esse chute que desviou fora isso teve um lance bonito de um nível no primeiro tempo que ele chapele e chuta a bola na trave a bola na trave não conta como finalização no alvo então assim chutes no alvo para o goleiro deles defender nada uma ou outra cabeçada as nossas jogadas de escanteio são horríveis horríveis umas jogadas sem pé nem cabeça que não levam perigo e muitas vezes não acertam ninguém na área sim o time parece estar muito mal treinado não tem mais jogadas trabalhadas de escanteio ou falta umas faltas umas coisas meio ridículas uma bola que era para alçar na área e eles tentaram chutar direto sem nenhum perigo para o gol a falta que já estava em posição de bater direto para o gol a gente tenta fazer um lançamento e não acerta ninguém então assim péssimo fora as substituições que só pioram o time aí ele colocou o Pedrinho Everaldo ok aí vai o Mateuzinho para jogar no meio no lugar que o Índio Ramires estava fazendo um jogador assim sem corpo sem condição ficou perdidão ali rodando no meio criou um peão tonto ali uma barata tonta sem conseguir fazer nada o Pedrinho criou o Everaldo com as suas limitações estava lá tentando aí depois ele vai tira o Ayrton Paulista e coloca o Rodolfo que é né não conseguia dominar uma bola não conseguia dar uma sequência e uma jogada ele claramente não tem condições técnicas de jogar uma competição desse nível e aí para piorar depois ele vai tirar o Mateuzinho e coloca o Henrique Almeida e a gente fica com três pontas porque o Rodolfo cai para a ponta direita aí fica na ponta esquerda fica o Pedrinho e o Everaldo duas pontas num lado só e tinha perdido taticamente assim ele colocou os jogadores que ele gosta colocou jogadores sabe-se lá o motivo ao invés de colocar até jogadores vindo bem por exemplo poderia ter colocado o Rodriguinho no lugar do Mateuzinho ali ah ele sentia Libertadores talvez talvez sentisse talvez não mas era quem tinha era quem faz a função e ele não entrou em campo então para que adianta você dar rodagem você dar minutagem você testar ver que os caras estão jogando o Rodriguinho jogou bem todas as partidas que entrou mas não vai jogar ali porque não é o jogador que o treinador confia ele prefere colocar uma topeira limitada tecnicamente tipo o Rodolfo ou o Henrique Almeida prefere insistir num jogador que está muito abaixo ele está muito abaixo tecnicamente que é o Mateuzinho também não está ele pode ser que melhore pode ser que venha vingar pode ser que igual o Salão fala vire o novo Ademir pode ser que sim pode ser talvez daqui a três anos ele talvez esteja bem melhor do que hoje fazendo alguma diferença na Série A mas hoje ele não tem a menor condição de jogar uma Libertadores ele não tem a menor condição de jogar uma Série A ele hoje jogaria ele comporia o elenco de um time de Série B hoje é isso e a gente está colocando ele para jogar Libertadores de titular e insistindo apesar de ter outras opções no elenco então assim o Alê fez falta? fez mas não foi só isso o que mais fez falta foi um treinador e aí aos nossos manda-chuvas que cansaram de aparecer na imprensa o Salão o Alencar que apareceram aí para falar para chamar a torcida falar que a gente não tem torcida faltou culhão e aí faltou culhão os senadores eles que dizem que entendem de futebol que tomam os riscos que sabem fazer não souberam não tiveram culhão de fazer a coisa certa e aí mal porcamente falando o Fluminense falou o Marcão não é treinador para Libertadores ainda não dá conta foram buscar o Abel Braga o Abel Braga com todas as limitações que ele tem hoje ele conseguiu o Fluminense foi ganhou fora de casa dos milionários apesar dos pesares conseguiu ganhar lá nós terminamos o ano com o Marquinhos Santos e não tivemos e não tivemos o culhão de falar esse senador não está pronto para Libertadores ele não tem condições ele não tem a menor condição de trabalhar nesse nível do futebol ainda se vai ter condição daqui a 10 anos não sei hoje ele não tem a menor condição de treinar um time na Libertadores e a gente viu a gente viu um time que se esforçou e dá pra ver os jogadores realmente tentaram os jogadores não dá pra criticar os jogadores em si eles deram o melhor que eles conseguem o Juninho então fez uma partidaça eles tentaram eles deram o melhor de si só que o time está mal treinado o time não soube se preparar para o confronto é uma coisa óbvia ao invés de insistir no lado mais fraco da defesa deles resolvemos insistir no outro lado a gente faz uma inversão inventa a primeira partida que o Felipe Azevedo joga no ano pela ponta direita então assim umas invenções umas coisas loucas acho que ele quer ah vou surpreender porque eles vão esperar alguma coisa e faz uma coisa sem nexo só que o time deles por mais limitado que seja tecnicamente é organizado e aí faz a diferença de ser um treinador competente o Rubeiro está criticado lá agora ele não tinha ganho nenhuma parte desse ano eles não tinham feito um gol esse ano 0x0 0x1 0x2 eles perderam duas partidas empataram a outra não tinham marcado um gol mas são um time organizado é um time que sabe é o que tem que fazer com e sem a bola e aí apesar das limitações técnicas chegaram esperaram souberam se defender não sofreram tanto o goleiro deles não foi um destaque da partida não teve que fazer defesas incríveis e conseguiram sair daqui com uma vitória porque souberam aproveitar e usar as fragilidades que o América tem uma delas a falta de transição e a falta de recuperação do nosso meio de campo o Lucas Cal não é um jogador rápido ainda não consegue voltar para recuperar ficou ali entre os zagueiros o Éder que já tinha um amarelo e estava lá não pôde parar na falta deu no que deu então assim hoje nós pagamos um preço muito caro pela falta de culhão da diretoria de manter um treinador extremamente limitado um treinador que claramente não está apto para o papel que ele está ok podem discordar de mim posso estar gravando o calor do momento mas o que aconteceu foi isso hoje nós jogamos os jogadores deram tudo de si alguns até que conseguem entregar muito pouco como o Mateuzinho o Mateuzinho não fez corpo mole o Mateuzinho deu tudo que ele consegue ele só consegue fazer muito pouco mas a culpa não é dele a culpa é de quem escala e a culpa se quem a gente tem para colocar é o Henrique Almeida é do Marquinhos Santos que pediu o Henrique Almeida a culpa de que uma das opções de banco é o Everaldo é dele então assim ele tem muita culpa no cartório ele tem muita culpa nessa derrota e podemos chegar e passar com a vitória no Guarani às vezes ganhar de 1x0 e levar para os pênaltis ou ganhar de 2x0 podemos como a gente viu o time do Guarani é limitado tecnicamente falando então dá para chegar lá e ganhar dá para chegar lá e ganhar de 1x0 2x0 sem problema nenhum a questão é que para isso a gente precisa jogar bem mais do que a gente vem jogando a gente precisa criar muito mais chances de gol que a gente tem criado a gente tem que se defender muito melhor do que a gente tem que ter se defendido ultimamente e eu não sei se a gente consegue fazer isso contra a dor que a gente tem hoje então deixa o comentário aqui se você concorda ou discorda de mim deixa o seu comentário também falando quais as suas impressões do jogo e o que você espera dessa partida do Paraguai então me dê o seu like ou dislike caso você não goste dos comentários mas se inscreva no canal é muito importante para a gente produzir novos conteúdos ok? um abraço a todos falou e aí e aí e aí e aí e aí